Diga aí galera do canal, pessoal eu vou mostrar aqui pra vocês quantos litros cabe no tanque do Nime, ó desse ponto aqui ó, ai eu quero abrir, eu acredito que ele acabou de entrar na reserva Eu deixei ele na revenda ali, né pessoal, o carro tá à venda, mas ele já tava lá já mais de duas semanas E eu peguei pra dar uma volta, tinha andado aguentinho, já muito bom, não era pra não ter saudade E aí, vamos lá, ó, já nesse ponto aqui, vamos ver quantos litros ele vai pegar Eu sei pessoal que esse carro aqui com um tanque, ó, ele andou com o último tanque, tá aqui, 431 O tanque dele enche rápido, viu Aquele começo é 500 e encheu super rápido, agora aqui foi mais devagar Pessoal, esse carro aqui eu já cheguei a fazer 500km com tanque, agora andando mais todo, o tanque todo garfo sem estrada Sem, aqui 70, 80km, aí é uma parte sem ar condicionado Fiz 500km Nesse último tanque eu fiz 415, 430 Aí eu vou ver quantos litros vão pegar aqui Eu acho que ele vai pegar em torno de 150, 160 reais Hoje a gasolina aqui, pessoal, tá ao litro 4,64 O valor de avista, 4,64 Vamos lá ver quanto vai pegar aqui, ó Vai já disparar, ó Tá de cheio Ó, esparou, esparou agora Legal, nunca tinha acompanhado, hein Enchendo o tanque aqui com o Jimmy, com o carro ligado Aí não, pessoal, ó 35 litros, ó galera 35 litros, 162 Ó, a gasolina aqui tá a 4,64 35 litros, 162 Amigão, esse valor é só a vista? Pode ser no crédito? Não, né? Não Valor é 10 e 15 Galera, eu vou Pois é, pessoal, ó Tô aqui, mostrando aqui pra vocês E é isso aí, galera, ó 162 reais Coloquei 35 litros Eu acredito Acredito que ele rode isso aqui, ó Agora, nessa última andada desse tanque Envolveu estrada É, não lembro pra onde eu fui Não sei se foi pro Morro Branco Teve estrada Flecheiras Flecheiras Mundau, é Fui pra Mundau, galera Envolveu estrada Andada foi muito pouco Foi mais estrada Andada de areia foi muito pouco Ele fez aí 415 quilômetros Até entrar na reserva Foi uma andada toda de estrada Tchau Tchau Tchau